Booty, I want the booty, back up the booty, I saw the booty, I want the booty, Lord, what a booty, bring on the... Ops! E aí, galera! Beleza? Aqui quem fala é o Natal, trazendo mais vídeo canal aí. Dessa vez vem que trazer um serve de Egg Wars. Esse serve tá bem parecido de PC e tá bem top. A única coisa que muda aí é que no lugar do ovo é uma cama aí, né? Então, galera, eu vou entrar numa partida aqui que tá bem foda aí. E o IP do serve tá na descrição aí. E se você já tá gostando do serve, deixa o like aí, né? Então é isso, eu vou entrar numa partida aqui. Já volto! Então, galera, eu já entrei numa partida aqui, né? Então, vamos aqui, ó. Aqui é o lugar que você pega as coisas e precisa estar comprando os brocos, as armaduras, a espada lá, né? Aqui tem o de ouro, aqui de ferro. Então, galera, aqui, ó, é... Esse creeper aqui é o lugar que você pega as coisas aí pra comprar, né? Então, galera, aqui embaixo aqui, ó, é tipo o ovo pra você proteger o ovo lá. E aqui, você clica aqui e compra as coisas aí de boa aí, ó. Dá pra comprar a espada, é... Um monte de coisa aí. Bem legal aí. Top! Então, galera, esse aí foi o vídeo aí, né? Espero que tenham gostado do serve aí. Eu não joguei muito nele, eu só queria mostrar o serve aí como era mesmo, pessoal. Então, galera, se vocês gostaram aí, deixa o like aí, inscreve-se no canal aí. Então, é isso aí mesmo. Valeu, falou e fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho